Olha aí, gente boa do meu agrado, do canal Museu do Agricultor. Tô aqui hoje na Vila Lafayette. A vila querida do meu coração. Sempre eu tô gravando por aqui. Olha o que eu achei aqui hoje, que eu não tinha visto isso ainda. Um estufa. O que é essa estufa aqui, amigo Luciano? A gente... Estamos produzindo mudas de verdura, né? Sim. Pra poder nós colocar nos PAA. Sim. A gente tem uma parceria também com os agricultores, que eles enchem a bandejinha deles e trazem a gente... Ah, entendi. Então a estufa é coletiva. É, a gente... Pra vila toda. A gente, né, é pro pessoal que planta os PAA, né? Os PAA. É, a gente sempre enchem a bandejinha, às vezes o boleto chega, bota uma. Aí, Nilda. Entendi, entendi. Cada um faz suas mudas e... Bota aqui, neném, neném. Bota aqui. Ela também, né? Aí a gente dá uma coisa pra gente pegar, né? Gostei, gostei. Olha aqui os canais. Olá, gente. Vamos mostrar ali. A gente também conseguiu agora com a Univasa. 14 quilos de irrigação, né? 14 quilos de irrigação com a Univasa. Olha aí. Luciano, que é o presidente aqui da VPR Lafayette. Meu presidente. Eu sou sócio aqui também. Apesar de eu não morar aqui. Mas eu participo de um projeto junto com eles. Rapaz, que coisa linda. Eita, pai de coca aqui. Vejam só vocês, minha gente. Rapaz, olha. É, tá, Guinaldo, rei disposto. Por isso que tu não sai mais daqui, né? Que eu te procuro na cidade e não te acho. Agora eu entendi, hein? Tudo bom, gente boa? E aí, esse menino? Na luta. Que luta feroz, rapaz, olha. Hoje nós arranquemos 100 quilos de quento desse... 100 quilos de quento? Pra UPA? Pra UPA desse... Muito bem. Olha, ficou lindo aqui, ó. Aqui tem as plantas medicinais aqui também, ó. As carreirinhas de coqueiro, né, Guinaldo? Fizeram as que... Isso aqui tem planejamento, não tem? Tem. Porque tu é bem planejado, né? Tem que planejado. É, ó. Entre os coqueiros. O primeiro é que tá de terra, dá pra você fazer uma diversificação de coisas. Aqui tu planta alface e quenta, nesse escanteiro. Alface, aqui tem... Vamos agora, eu vi que você... Quenta, alface, couve, espinafre, e assim sucessivamente. Olha aí, nossa amiga Malina, limpa do mato. E a minha árvore, a minha árvore, esse menino. Como é que tá as árvores da gente, que a gente plantou naquele dia? Não degaçou, não! Eu vi, eu vi. Tudo bom de novo. Não, porque a gente fez uma sociedade. Eu e como é, dona... Como é, meu Deus? Dona Rosinha. Eu digo, não é possível, dona Rosinha, que a senhora deixa a árvore da gente morrer. A gente deu até o nome. Ó, deixa eu mostrar aqui as plantas medicinais. Aí, meu amigo Luciano, tá mostrando aqui as plantas medicinais. Que planta será essa, minha gente? Eu já tinha um prato de anil, que é pra fazer tinta. Anil? É, o índio tá trabalhando com a gente. Poxa, e anil? Fazer o quê? Fazer tinta. Tinta? É, só planta. Mas menino, e anil a gente considerava praga, tu tá vendo? Eu vou fazer uma instalação aqui, uma mini fábrica aqui, pra poder começar a aproveitar o anil. Ô, Luciano, que coisa interessante, porque o anil a gente considerava praga antigamente, né? Aí agora já tá... Menino, olha esses plantas. Isso aqui é a veva medicinais, isso aqui é a cidreira, né? Que já vamos cortar pra poder vender. Ah, cidreira. E esse daqui é o quê, Luciano? Esse daqui é bordo, né? Bordo. E aqui tem, a gente trabalhando, a gente também trabalha aqui, ó. O João trabalha aqui. Rapaz, que coisa linda, viu? A gente tem uma alquinha pra ele aqui, pra gente valorizar a reatura aqui também. Quem é? João. João? Olha ele ali, ó. Sim! Olha aí, gente, bordo, meu agrado. Tá vendo todo o espacinho, eles estão aproveitando, ó. Tudo irrigado. É que a vila produz mesmo, olha aí o cofícito lá. Cadê, rapaz? Olha o João, rapaz. É um tipo de irrigação dele lá em casa. Eu não acredito, não, que o João tá nessa... Olha! Isso é a couve, é? É a couve. Muito bem, João. Isso aí foi dos tipos de irrigação que a Univás que trouxe, né? Rapaz, olha, o João é meu amigo de longas datas, né? De hoje, não. Mas, menino, estás uma fera, João. Tu dá conta disso aqui sozinho, é, João? Muito bem. Aí é só couve? É. Ele tá no PA, Luciano? Tá no PA, João. Oh, rapaz. A velhinha dele já hoje, já. Já entregou hoje? Já entregou. Começou quando o PA de vocês? Começou... Começou hoje mesmo, né? Começou hoje, né? Aqui é o quê? Essa daqui é o quê? Que plantio é esse? Isso é aquele negócio de colorau, né? A safrão. A safrão. A safrão não, é... Não. É outro nome que a gente dá, né? A safrão é esse, né? Não. Isso aqui é vinagreira. Vinagreira? É. É porque a formiga comeu, mas é vinagreira. Mas, menino... A barinha dela aqui, ó. A cimenta dela. Vinagreira. Isso é só a cimenta dela. Mas, rapaz, eu fiquei beijo com esse plantio de anil, viu? É, é o plantio de anil. Porque com o PA de anil, quando eu vi um lá em casa, eu arrancava, porque ele... E aqui vocês estão plantando pra ganhar dinheiro. Faz tinta do anil, é? Faz tinta do anil. Isso é um equipe de... De lá do sul, né? Sei. De Curitiba. É uma empresa que ela vai fazer ali perto daquela casa das cabras ali. Eles vão fazer a unidade de financiamento da pica, né? Aí nós colocamos elas dentro de umas caixas. E depois faz aquela pasta e envia pra eles lá. Ô, Luciano, o que é que tu sente quando tu vê hoje a vila assim, produzindo, as pessoas felizes e ainda mais que tá chegando a hora de realizar aquele velho sonho de enrigar os hectares ali, né? O hectare enrigado. Tá bem pertinho, né? O que é que você sente assim, depois de uma luta que vocês fizeram aí? Eu me sinto realizado, né? Porque assim, foi uma luta minha de Agnaldo, não foi fácil, né? Foi verdade, verdade. Desde o começo, a gente, como diz a história, como dizia Manoelito, fazer da fraqueza a força. Exatamente, exatamente. E hoje a gente vê os agricultores comendo em Chonco, comendo Maria Goreta de Araújo, aí, que já levaram as suas verduras, né? E o Agnaldo Leio, mais da gente também, Jeane, Bel, Augusto, o mundo produzindo, né? E vamos produzir muito mais com essas hectares de gado, né? Tu tem ideia quantos quilos de verdura vocês entregaram hoje lá no projeto? Eu não tenho ideia, não, né? Não tenho ideia, não. Mas foi o Mói, né? O caminhão veio pegar aqui hoje. E foi? Foi. O caminhão da prefeitura, que é uma benção. É verdade, é. Agradecer a prefeitura com esse caminhão, né? Aquele caminhãozinho baú, né? Aquele caminhãozinho baú que já facilita para o agricultor. É. Show de bola, show de bola. O PA, eu costumo dizer que ajuda um pobre lá do campo e ajuda o outro na cidade que não planta, né? É verdade. A cidade vai receber de graça também. Vai receber de graça, exatamente. Ajuda todo mundo, exatamente. É. Mas, rapaz, quer dizer que está perto a inauguração ali do perinte irrigado da vila? Está, está perto. Está pertinho, né? Eu estou falando pobre assim, mas na linguagem. Mas ninguém é pobre, né, cremeiro? É. A gente fala na linguagem. É, a gente é, exatamente. A gente é rico, né? Agricultor, sofrido, mas... Mas... Está chegando os apoios e a gente está conseguindo evoluir, né? Rapaz, está um show de bola aqui, viu? A gente ainda vai ser cortado para fazer tinta. Rapaz, gostei. Ele se corta, a gente corta, coloca nas caixas d'água e faz tinta. Muito bem. Aí vamos fazer... O milho já está chegando agora para firmar o que ele começa a fazer a unidade. Você vê, ninguém nunca imaginou que plantar anil ia dar recurso, ia dar dinheiro, né? Olha que coisa linda, né, rapaz? Olha que plantinho bonito de cidreira. Tudo organizadinho aqui nos meninos, olha. Tudo bem planejadozinho. Milho preto? Milho preto? Eu me lembro daquela cimenta, tu até me deu um pedacinho dela. Mas, menino, olha. O milho preto. Pra fazer a cimenta, né, Luciano? É, rapaz, tá vendo vocês. Gosto muito desse pessoal aqui porque eles... Aqui era um projeto que muita gente dizia que não ia dar certo. E hoje aqui já tem... Já tem um tanque de... Olha que coisa linda. Eita, olha. O milho preto. Eu acho bonito isso. Ele, na verdade, nem é preto de verdade. Ele é um rubro, né? Um roxo, né? Mas eu acho que o preto também ali na frente. Tem, né? Olha que coisa linda. É um vermelho e tem um preto. É, adorei, adorei, Luciano. Show de bola. Ô, Luciano, aqui já tem o leite de tanque de... O tanque de leite de cabra funcionando, né? É leite de cabra e leite de vaca, né? Foi. Eu me lembro como o agricultor estava numa preocupação grande com esse tanque. E foi até um dia que eu fui... Na casa da prefeita. De manhã. É... Majóia, do Procas. E eu fiz essa proposta com a Ana Lorena. Pra gente ver se implantava... Conversava com o Rubim pra nós implantar na Vila Lapaeta. E hoje atendo vários agricultores. É verdade. É, dá uma dessa região aqui todinha. Emulungu, Bredo, Riacho Verde. Todo mundo bota aqui, né? E hoje vocês estão partindo pra o PAA, o PNAE Municipal também. Que era outra coisa que não existia aqui, né? Aqui não existia produção. Não existia produção. E hoje já está... A vila está merecendo o nome. Vila Produtiva Lapaeta, né? Foi uma das lutas grandes também, Minda e Agnaldo, pra nós fazer a implantação, né? Que você sabe que não foi fácil. Pra unidade de bençamento de... Sim. De óleo, de gelinho, de girassol, de tahine, né? Isso, através da ASEPAC. A ASEPAC hoje está implantada aqui na Vila Lapaeta. Deu a realidade. Né? Vai ter nova eleição, vai ter novo presidente, mas vai continuar na Vila Lapaeta. Qual serão as próximas lutas da Vila Lapaeta? Quais os próximos objetivos que vocês querem alcançar aqui? Nós toca esses lotes em rigado. São 61 hectares, né? Certo. 61 hectares. Toca esses lotes em rigado. E se Deus quiser, nós temos uma boa produção. Nós conseguimos agora, graças a Deus. Uma das grandes lutas da gente também foi que os lotes em rigado não iam ser cercados. E a gente, numa luta grande, não foi só nós, mas com os presidentes das outras associações, tudo junto, trabalhando junto e fazendo reunião. E agora os lotes estão sendo tudo cercados. Isso aqui já está todo cercado aqui com estaca de cimento, oito arame. Vai ter os portão. Muito bem. Agora eu partirei lá para a doutora Dilso, lá, e aí 61 hectares vai ficar toda cercada. Muito bem. E é desse jeito que o presidente dessa associação tem que trabalhar, para o povo. Verdade. Vamos mostrar ali, vamos encerrar com a nossa amiga Agnalda ali. Rapaz, parabéns aqui. Eu sempre que venho aqui na Vila, eu fico surpresa com a evolução deles aqui, viu? Eu sempre que venho aqui, eu fico feliz com a evolução dos meninos. Sempre tem algo novo a mostrar. Eu falei para o Agnaldo, daqui um dia ele vai colocar o P.A. dele em pouco. É mesmo? Olha aí a situação. É verdade, olha. O Agnaldo está com 52 copias nessa situação aqui. Eita. Coisa linda, coisa linda. Hoje em dia é pouco. É mesmo, é mesmo, porque lá eles pegam de tudo. Lá eles pegam de tudo que você conseguir produzir. Cadê meu amigo Agnaldo? Ali é um peste de maracujá, ó. Sim. Um peste de maracujá lá. É isso aí, gente, do meu agrado, ó. Uma variedade de coisas que ninguém nunca imaginaria que esse pessoal ia ter aqui na Vila. Tanta produção. Tanta coisa nova acontecendo. Olha esses... Olha esses quiabos. Eita, coisa chique. Vou pegar uma ração para botar para o peixe. Vai, vai. Vai. Vai que eu quero mostrar ali. Olha. Tudo aqui ele aproveita. Tudo que sobra, ele joga aqui para os peixes, ó. Ele vai buscar ali uma ração. Eita, tem até um criatório de Guiné. Tem até um criatório de Guiné ali que eu vou mostrar a vocês. Tudo no mundo eles aproveitam aqui. Eles não perdem nada. Olha o fogãozinho de... Olha. Cadê? Cadê os peixes? Vamos lá. Vamos ver se eles gostam de pão. Não gostam muito. Vamos ver se eles gostam de pão. Olha. Já, já é o de que eles sobem. Se eles não são peixes, quem não gosta de pão? Eles vão subir. Olha, já começaram. Já começaram, viu, Sagnaldo? Já começaram, Luciano. Já começaram, olha. Já estão... Já estão abeliscadinhas aqui. Mas, rapaz, é muita coisa aqui na Vila Produtiva, viu? É peixe, é verdura, é hortaliça, é muita coisa, viu? É. Olha, já roubaram um ali que eu nem vi. É porque o tambaqui, ele... É tambaqui, é? É tambaqui. O tambaqui, ele não tem... Olha, olha. É. Eita, bocada. De uma bocada só, ele levou. O tambaqui, ele tem tambaqui aqui com 4 quilos, né, Inês? 4 quilos. 4 quilos. Olha, olha. Olha o outro. Desapareceu, olha. Olha, devagarzinho vai desaparecendo. Deixa eu ver se eles... Eles vão vir roubar esse. Deixa eu filmar nesse aqui, olha. Se eu concentrar. Cadê essa vergonha, vem? Olha, estão chegando, viu? Eles vão levar esse aqui, que eu estou vendo. É tambaqui aqui. É tambaqui. Tem outro peixe ou é só o tambaqui mesmo? Não, tem tambaqui. Oxê, já sumiu todos os pedacinhos, só ficou esse ali. Eu estou com isso que vai mais perto. Estou mais perto, é. Deixa eu... Olha. 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 Eita, Luciano, réi. Ali também tem, Luciano, os dois? Ali também tem. Muito bem, Luciano. É. Eles estão... Eles não vai dar para ver. Deixa eu mostrar aqui os guinés. Deixa eu mostrar os guinés de Agnaldo. Mostrar os guinés de Agnaldo aqui. Eita, aqui tem coisa para se mostrar, viu? Na verdade, eu vou ter que voltar aqui outro dia para eu filmar tudo, viu? Porque hoje eu estou nas correrias. Não pensei nem em fazer vídeo aqui. Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Olha. É o guiné mistiço. Ele é o branco com... Com xadrez. O capote. Isso é o famoso capote. Olha aí. Agnaldo, jeito bom do meu agrado. Vamos encerrar esse vídeo aqui. Queria só, assim, parabenizar vocês dois. Não corre não, Luciano. Espera aí, vamos encerrar. Queria só parabenizar vocês dois. Toda vez que eu venho aqui, eu estava comentando com o Luciano. Toda vez que eu venho aqui, eu vejo uma coisa diferente, uma surpresa, né? E a vila sempre nessa evolução, sempre nessa luta, né, Agnaldo? Quais são os próximos desafios da vila Lafayette? Eu já perguntei a Luciano, mas diga aí. Quais são os próximos desafios? São muitos, né? Porque a gente não pode parar. A gente tem que continuar. Certo. Trabalhando. Dentro da agricultura familiar. Esse é o potencial da vila Lafayette. Trabalhar a agricultura familiar e desenvolver, né? Eu sempre digo às pessoas, moradores daqui, se conscientizem do potencial que a gente tem para poder a gente levar o que é nosso adiante, né? Verdade. E chegando aí a irrigação para nós poder desenvolver a cada vez mais e levar esse potencial da vila muito mais do que a gente pensa. Ô, Luciano, encosta aqui. Ô, quando eu comecei a andar as primeiras vezes aqui, a dificuldade aqui era grande por água, né? Apesar de ser uma vila produtiva, só tinha um nome de vila produtiva, porque não tinha água. A água nem de beber, né? Eu me lembro que tinha a luta pelas externas. Não tinha a vantagem a respeito da água, porque realmente não tinha água. Era vocês, era uma abastida por carro-pipa, né? A indução, a indução é uma abastida? Não. Não, né? Nós, no início, nós tivemos um poço que abastecia a comunidade, né? Foi. Aí, com quase dois anos, né, o poço não deu mais certo, porque passava muita bomba, queimava demais. Enfim, a gente teve que buscar outras soluções. A gente buscou os pipos com o Ministério da Integração, o Ministério abastecia aqui a comunidade, mas o potencial para a gente poder desenvolver mesmo foi a Cajepa, né? A Cajepa se instalou aqui. Tudo isso foram lutas, né? Lutas, lutas. Foi eu, Luciano, brigando na Assembleia Legislativa lá em João Pessoa. Vários temas foram com a deputada Estela na época, com o Circuito das Águas. Estela deu um apoio muito grande aqui à Vila Lafayette a respeito das águas. Verdade, verdade. A gente fomos lutando até chegar. Ô, Luciano. Nós tivemos uma parceria, nós tivemos um grande apoio, um grande apoio também, né? E, assim, associação, o nome da associação, né? A gente correu muito e o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal, através da Dra. Janaína, foi que a gente conseguiu trazer a encanação da Cajepa para cá, né? Porque a Dra. Janaína disse, só eu dou 10 dias para ter água dentro da Vila. E hoje a luta aqui é para produzir e comercializar, né? Vocês hoje estão chegando à água, né? Aliás, já terminou a água ali, já conseguiram colocar? Está tudo pronto. Agora só vai iniciar os testes de bombeamento. Pronto. Então, o próximo passo vai ser produção, beneficiamento e comercialização, né? Nós estamos se capacitando aos poucos. Isso, capacitando. Nós tivemos um curso com algumas famílias, né? Do Senar, né? Através do Senar, do Sebrae também, né? Negócio rural. Para a gente poder ir se adaptando e poder ver como é o desenvolvimento de cada coisa. Porque é início, somos marinhas de primeira viagem, né? A gente não tem, assim, um certo conhecimento. Como a gente fala lá de Petrolina, o povo só dá até risada da gente. Mas estava vendo que o Monteiro nunca vai ser uma Petrolina. Mas quando eles começaram, vocês se lembram que foi o que o cara disse, né? Que era menos do que aqui, né? Menos do que vocês têm hoje, né? Baixa a gente querer. A gente chega lá. E vocês estão no caminho certo, procurando capacitação, assistência técnica, envolver os agricultores, né, Agnaldo? Cara, vocês estão de parabéns. O que é que eu posso dizer de vocês, hein? Só que eu sou muito fã de vocês. Sou muito fã desse camarada aqui, ó, Luciano. Luciano, o cara que para muita gente está enjoado, é bruto, é abusado, mas é um cara bom, no coração bom. Um cara que luta por todo mundo, que briga, que corre atrás, que dá uma cara a bufete, que nem diz o Matur. Cremilda, eu quero dizer assim que as pessoas nunca desistem. É, muito bem. Porque eu me lembro quando eu participei de reunião um ano por um projeto da Patak, né? Isso. Para vir cisterna para a vila e nós fomos negados, né? Através do 4 ou 5 presidente de associação, que é a história dos nossos amigos que estão ali dentro. E a gente passava aquela, passei aquela dificuldade. Minha mãe mesmo que saiu daqui, foi embora para a rua na época, porque não tinha mais água. Hoje ela quer vir, mas a idade não permite mais. Mas eu senti o que é uma falta d'água e o cara participar e ser enrolado, porque eu fui enrolado, durante um ano, com os próprios companheiros que estavam ali. E assim, eu quero dizer a esses companheiros que é assim, hoje, graças a Deus, de sobra para a gente. É, vocês não deixaram de se abater, né, Aguinaldo? Não deixaram de se abater, não deixaram de se vencer. Hoje a gente tem água, aí estamos recebendo as hectares enrigadas dela, que eu costumo dizer ao pessoal, nunca desiste, porque quando se fecha uma porta, se abre outra. O pessoal sempre diz, quando se acabar a terra do nosso senhor, entra a nossa senhora, né? É isso aí. Quer dizer, não desista. Eu passei por isso, o cara, um ano, participando de reunião, aí quando chegaram aqui, tinha cento e tantos cisternas sobrando, chegou os cidadãos e disseram que a Vila Lafayette não tinha precisão. Eita. Mas estamos na luta e vencemos. E hoje todo mundo tem cisterna aqui, né? Não, a gente não tem cisterna, mas a gente vai ter, já tem a Cajepa, tem o bobeamento e estamos na luta. Isso aí. Na luta, exatamente. Pelo menos nós temos água. Muito bem. Cheira no arco do zói e na taba dos queixos. Valeu, Jesus. Ser nordestino, sou o gibão do vaqueiro, sou cuscuz, sou rapadura, sou vida difícil e dura, sou nordeste brasileiro, sou cantador violeiro, sou alegria ao chover, sou doutor sem saber ler, sou rico sem ser granfino, quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser, gente boa, criativa, isso só me dá prazer. E tenho orgulho em dizer, muito obrigado ao destino, quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser.